Acho que como é que foi a virada de ano de vocês, hein? A merda. Por que uma merda? Ah, porra, eu fico doente da minha família. Só choveu no lugar que eu tava, que inclusive foi indicação do Vitor Lopes. Que assim, eu ia quando era criança, não sei o quê, só que o lugar parou nos anos 90. Tipo assim, ainda tem um cara tocando um violão, as Brune Marrone e não sei o quê. Tipo assim, não andou, entendeu? A galera... Mas é bom, o lugar é do... Ó, tô zoando, viu? Mas aí, mas o Vitor Sérgio, o cara quer ir na minha, pô. Você sai, pô, fala aí, dá letra pra ele. Tá multado, Vitão, tá multado. Vou só falar o número pra ele, 300, pô. Errado, errado é você, pô. Errado é você, tu já ficou lá. Não, mas a parada é que assim, a gente ia lá... Eu falei por mim, eu falei, pô, eu ia quando eu tinha 8, 10 anos, eu não sei como é que tá hoje. Aí, igual... Então, aí ele chegou lá, acho que... Aí, não... Pra você ter uma noção, como ele é cara de pau. Aí, ele chegou lá, acho que no primeiro dia que ele tava, segundo dia, ele... Não, tá massa, porque tava fazendo sol. Não, tá massa, que legal, aqui, babá. Pô, eu falava, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá uma... Pelo menos pagou barato, né, Flumica? Barato? Não, foi mais barato que o outro lugar que a gente queria, que era 5 vezes mais, mas mesmo assim foi caro. Pô, mas não soltou a permutinha ali? Não, em Réveillon aqui em São Paulo, ninguém faz permuta de porra nenhuma. O lugar ainda tava lotado. Mas assim, joguei bola, joguei vôlei, fazia, porra, 12 anos que eu não jogava vôlei. Vôlei? Vôlei de praia, ainda mais, de areia, né, no caso. Mas foi legal, assim, o dia de sol foi bom, fiz hidroginástica com meu sogro, que momento, né? Foi espetacular filmar, não, foi ridículo, cara, assim, no geral, foi uma experiência assim, traumática, eu diria. Mas muito pela doença, não foi pelo lugar, o Vitor Lopes tem zero culpa disso, se eu tivesse as Maldivas, teria sido uma merda do mesmo jeito. E o senhor, o VSR, foi lá pra Niterói? Não, não, foi pra casa de amigos ali, com outros amigos, e acho que é o seguinte, eu já cheguei à conclusão, eu tô ficando velho, e agora, meu amigo, toda hora dói alguma coisa. No dia, no dia do Réveillon, eu acordei com o tendão de Aquiles doendo pra caramba, eu falei, caramba, cara, e aí eu falei, pô. Peraí, 2022, quem machuca o tendão de Aquiles em 2022? Juro, eu juro, eu tenho um montão de jogadores da NBA que tá com, tem um jogador da NBA que tá com, tem um jogador da NBA, o Clay Thompson, o Clay Thompson? Não, os jogadores da? Da NBA. Pois é, tu é o Vitor Sérgio, pô, tu é o Vitor Sérgio, pô, é brincadeira. Não, não, mas eu joguei basquete, fui um jogador de basquete irregular, até ali o Infanto, inclusive, fui campeão carioca, inclusive. Mas o, e árbitro, árbitro eu sou bom, árbitro eu sou bom. Você tem cara de árbitro mesmo? Ah, pô, quando eu passei, quando eu passei na prova de árbitro, eu passei em primeiro lugar, passei em primeiro lugar numa turma que tinha um cara que apitou a Olimpíada e o caramba, o cara botou assim pra eu fazer a prova, e aí o que acontece, foi um torneio na, sabe aquele projeto social da Mangueira que tem, que vocês ouviram falar, da Xerox Mangueira, não sei nem se ainda tem ainda, ali na comunidade, era uma vila olímpica, e aí os caras levaram pra gente apitar um torneio que eles fizeram só pros árbitros. Aí eu tô lá, beleza, tô lá apitando, eu fui o, acho que eram 16 na turma, eu fui o décimo segundo, a minha dupla, eu uns décimo segundo assim, já tinha ido gente pra caramba, a maioria tinha ido bem, aí eu falei assim, cara, foi, acho que era um número reduzido de vaga, eu falei, cara, vou ter que apitar pra caramba, beleza, e o professor me cobrava pra cacete durante a aula, teve uma vez que eu... A questão era ser árbitro de basquete? Não, é porque na hora que eu tive que escolher entre basquete e jornalismo, árbitro de basquete e jornalismo, eu tive que escolher o jornalismo porque os dois são muito fim de semana, entendeu? Os dois são muito fim de semana, então aí eu tentei conciliar um pouco assim, porque às vezes eu saía de casa sete horas da manhã, ficava apitando até uma da tarde, depois de uma da tarde eu ia pro lance, aí eu chegava em casa, Fabiano, é, tu me deixou sozinho o fim de semana todo, eu falei, é, pensando bem, acho que eu vou abrir mão de um, porque senão vai dar ladrão, né, tu sabe que, porra, a mulher fica em casa no fim de semana, naquela idade, jovem, porra, se eu ficasse ia dar ladrão, certo, ia dar ladrão, então aí eu abri mão do basquete. Mas escuta só, foi muito bom, aí eu cheguei, tô lá apitando e o professor me cobrava pra cacete, me cobrava mais do que os outros, não sei porquê, não sei se ele gostava de mim ou não gostava, aí beleza, eu tô lá e tô apitando e aí ele orientou o técnico do time da Mangueira a ficar me enchendo o saco, tudo que eu marcava o técnico reclamava pra cacete, tudo, 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 eu marcava uma saída de lateral, o cara fala, pô, não foi, eu falei, pô, meu amigo, só tem a tua jogadora, ela bateu na bola, a bola bateu na mão dela e saiu, foi o quê? Aí ele, não, tudo bem, reclamando, reclamando, aí teve, e o professor falava, ó, eu não, gosto de quem fica dando falta técnica, quem dá falta técnica no basquete é juiz fraco, porque você só pode usar a falta técnica como o último, último recurso. Aí o cara me enchendo o saco, aí teve uma hora que teve um lance livre que eu marquei a falta, ele começou a reclamar, 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 aí antes de cobrar eu parei, aí andei a quadra toda, foi lá nesse lado aqui, assim, andrei a quadra toda, devagarinho, cheguei perto dele, o cara jurava que eu ia dar falta técnica, eu cheguei e falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho, eu tô tentando fazer o meu trabalho da melhor forma, você é treinador, tenta fazer o seu trabalho melhor pra orientar seu time, podemos combinar assim? Aí o cara falou, beleza, perfeito. E aí depois eu falei, então tá bom, aí voltei, não dei a falta técnica, e aí o cara não me encheu mais a paciência até o fim do jogo, aí quando terminou o cara falou, pô, aí eu passei em primeiro, eu passei em primeiro só porque tu não deu aquela técnica, se você desse aquela técnica, você ia ficar lá pra baixo, então passei. Mas aí o que acontece? Ah, não, lógico. Aí eu acordei, mano, com uma dor no tendão de aqui, ele foi só piorando, cara. Eu falei, caramba. Esqueci da dor do meu... Aí eu falei com a Fabiana, a Fabiana é formada em fisioterapia, inclusive vai trabalhar na função agora, vai abrir uma loja muito boa aí na região do Santo Amaro, fazendo um berchan aqui. Eu já perguntei se vai ter depilação. Vai ter, vai ter, vai ter também. Masculina? Masculina também. Tô dentro. Entendeu? Aí o que acontece? Onde é que é o formiga? Aqui, peito e pernas. Entendi. Aí ela falou assim, eu falei, pô, Fabiana, mas tá doendo. Não, esquece. Eu falei, Fabiana, mas tá doendo, eu não tô nem correndo. Aí ela virou e falou assim, quando você fica velho, você, a ausência de exercício, faz você se machucar. Aí eu falei, que bom. Fiquei quieto e fiquei a noite toda doendo. Aí tomei um remédio pra ver se passava, só que o remédio dava sono. Mas foi bom, foi bom. A parte dos fogos foi legal porque a gente tinha muito prédio em volta, a gente não viu nem os fogos do rio, nem os fogos da areia de Niterói. E o aviso da chegada do Bop. A gente foi ver os fogos da comunidade do morro que tinha em frente, que o chefe lá soltou fogos pra caramba. comunidade, que talvez levei o cara com consciência social, né? Soltou lá fogos pra animar o pessoal. Foi isso. Ah, entendi. É. Esse tempo também foi uma bosta, né? Pro ano novo, pô, arrebentou com tudo. Mas tá bom, né? Pera, quem gosta do chão é doido, cara. É doido, né? Pô, não faz sentido. Só nessa lenga-lenga, só nessa lenga-lenga, a gente já foi meia hora do programa, é isso? 20 minutos. O programa é isso? O programa é isso mesmo? É, e o pessoal que veio ver a Maria Beltrão vai ficando, a Ana Maria Braga. Tu chega achando que vai ver a Ana Maria Braga, vê a Ana Furtada e fica. Vamos ficando nos reservas sem Covid do entretenimento. Mas é... Então... É isso, cara. A gente se resume a isso. Os reservas sem Covid. É isso. A gente foi por eliminação. O ano virou, formiga, e aí é ano de Copa.